Olha, agora eu vou com o Mário Sérgio, nosso parceiro do programa Autoplay. Ele nos representou no lançamento que aconteceu na semana passada lá em Porto Alegre, o Volvo XC40 100% elétrico. Mário, você dirigiu o carro, me conte aí os diferenciais do modelo. É com você. É isso mesmo, Edson Moura, nós desembarcamos aqui no Rio Grande do Sul para falar sobre um assunto que eu gosto bastante. Olha só, quando eu era criança eu ficava imaginando como é que seriam os carros do futuro e de tanto assistir desenhos e filmes, eu realmente imaginava que esses carros seriam voadores. Pois bem, o futuro chegou e eles continuam grudados no chão e muitos deles conectados às tomadas, como é o caso aqui do Volvo XC40 100% elétrico que nós vamos acelerar no programa de hoje. Quer dizer, daqui a pouco, depois da vinheta. Bom, e agora, acelerando aqui o Volvo XC40 100% elétrico. Bom, a primeira coisa, quando você entra aqui no carro, você já fica procurando o botão de partida e não tem botão de partida. Muito simples, quando você entra no carro, já reconhece que você está com a chave, é só colocar no modo D e seguir viagem. Outra coisa que você vai sentir falta é o botão do freio de estacionamento, que também não tem. Quando você coloca no modo Drive, ele também já aciona e você pode seguir a sua viagem tranquilo. E para estacionar na hora que você para o carro, apenas aperta o botão P, botão Park, e ele já aciona o freio de estacionamento. E olha só, aqui no Volvo XC40 nós temos dois motores elétricos, um para cada eixo. As baterias ficam aqui sob o assoalho do carro. E olha só, esses motores elétricos fazem com que o carro tenha um torque instantâneo. São 660 Nm de torque. Bom, as baterias têm em torno de 78 kW e lhe proporcionam uma autonomia de 400 km, isso é muito bom. O grande destaque do carro elétrico é o silêncio ao rodar. E muitas pessoas ainda insistem em ter preconceito com o carro elétrico, dizendo que ele não vai ter desempenho, não vai ser empolgante a sua dirigibilidade. Nós dirigimos de Porto Alegre até Osório, aqui no Rio Grande do Sul, acelerando aqui o Volvo XC40 numa via chamada Freeway. Cara, sensacional a dirigibilidade desse carro. O torque disponível aí instantaneamente, são 660 Nm de torque. Você pisou no acelerador e o carro vai. Olha só. A resposta é instantânea. Para você ter uma noção do desempenho desse carro, estamos falando de um SUV e de um SUV 100% elétrico. Ele precisa de apenas 4,9 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora. Pode acreditar. Tem um negócio também muito legal aqui, que é o One Pedal. Você vai aqui, você na câmera 2 acompanha comigo, condução. E vai aqui até embaixo, One Pedal Drive. Aciona. E é muito interessante que quando você tira o pé do acelerador, ele freia já sozinho e isso ajuda a regenerar as baterias. Olha só. Vou tirar o pé do acelerador. E ele já freia e já vai regenerando as baterias. Então ajuda aí você a aumentar a sua autonomia também. No All Box, que é o kit que já vem aqui junto com o seu XC40, você carrega 80% da bateria em apenas 40 minutos. Mas se for uma tomada aí residencial, o carregamento completo se dá em 7 horas. Em relação ao design externo, se você não for muito detalhista, vai passar despercebido. Porque a única diferença em relação ao Volvo XC40 híbrido e o normal é a grade, porque aqui não precisamos de a ventilação ali na grade, então é fechada. E o nome recharge ali na coluna C. Bom, essas são as únicas diferenças no visual externo. Bom, aqui no interior temos, claro, acabamento de alta qualidade, uma construção muito bonita. Eu gosto muito do acabamento da Volvo, gosto muito do desenho também da Volvo, que deixa esse interior mais sofisticado, mais luxuoso. Painel 100% digital que você também tem acesso ao GPS. No centro do painel temos uma central multimídia na vertical. E a grande novidade é o sistema do Google. Isso mesmo, você tem o Google aqui na sua central multimídia. E isso realmente facilita muito o seu dia a dia. Você pode até logar a sua conta do Google aqui. E, por exemplo, tudo que você pesquise no seu celular vai aparecer aqui também. Então, isso facilita muito no seu dia a dia. E também tem um comando de voz. Com esse sistema do Google, você pode controlar tudo por voz. Desde escolher uma nova música, mudar a temperatura do ar-condicionado, ou até mesmo escolher um novo trajeto. Bom, como temos a ausência do motor a combustão, lá sob o capô, digamos que temos um pequeno porta-malas de 31 litros, combinado com os 413 já do seu porta-malas tradicional. Bom, o Volvo XC40 é o primeiro carro 100% elétrico da marca vendido aqui no Brasil. O Brasil e a Noruega são os dois primeiros países a ter o portfólio da marca Volvo 100% eletrificada. Até 2025, a meta da marca é ter 50% do seu portfólio 100% elétrico e os outros 50% eletrificado. Ou seja, carros híbridos. E é isso aí, finalizando o nosso test-drive aqui, ó, no belíssimo pôr do sol aqui no Rio Grande do Sul. Valeu, fica na paz! Os cuidados com a manutenção do seu carro não podem ficar para segundo plano. Por esse motivo, todas as concessionárias de Alagoas estão com as suas oficinas abertas para atender seus clientes com todas as precauções necessárias durante a pandemia. Em todas as oficinas, o uso dos equipamentos de segurança está sendo feito como recomenda a Organização Mundial de Saúde e o decreto estadual. Todos os colaboradores estão usando máscaras. E até mesmo nas mesas de atendimento, proteções em acrílico também foram colocadas. Além do uso de álcool em gel, sempre. O cliente não precisa ficar esperando. Pode agendar o atendimento do seu carro por telefone e o serviço será feito na data e hora marcadas. Todas as concessionárias de veículos do Estado, de todas as marcas, estão empenhadas para continuar oferecendo o serviço de qualidade e com segurança para colaboradores e clientes. Não deixe de cuidar do seu carro. Entre em contato com a sua concessionária e agende o seu serviço. Cinco Div Alagoas Cinco Div Alagoas Essa é para você que está cansado de andar de ônibus, quer uma moto confortável para ter na sua garagem, para te levar para todos os lugares. A linha CG 2022 da Honda está imperdível. E a Atlântica já tem essa linha disponível para você com condições especiais. Olha só, estão três versões disponíveis da CG, desde a CG Start, que é essa daqui, passando pela CG Fan até a CG Titan 160. Todas elas equipadas com motor 160 cilindradas. A diferença é que a Fan e a Titan são flex. Além disso, você pode fazer o Test Ride. Esse modelo aqui é para teste. Você vem para a Atlântica, testa a moto, vai conhecer como ela se comporta e se vai encaixar direitinho na sua vida. Além disso, tem condições especiais para esse mês, até de zero de entrada. Então, meu amigo, se você ainda não aproveitou para garantir a sua Honda zero quilômetro, com condições especiais e declarar a sua independência, passa na Atlântica, tá? Além disso, todas as motos da Honda têm três anos de garantia, sete trocas de óleo e, claro, a confiança, a credibilidade e a valorização também na hora da troca. Se eu fosse você, não perdia tempo, hein? Passava na Atlântica. Para garantir logo, manda um zap agora para a Atlântica, 9325 0571. Dá para adiantar muita coisa pelo zap e garantir, por exemplo, a sua CG já 2022, tá certo? Passa na Atlântica, que sai negócio! Depois do intervalo, duas versões do Corolla Cross para você, lado a lado, hein? Você vai conhecer mais uma vez os detalhes desta versão aqui, a versão híbrida do Corolla Cross e confere também o desempenho da versão 2.0 Flex. Os diferenciais de cada uma eu te conto já já aqui no Pai do Sará Alto.